A vaquejada é um esporte de amigos, porque nunca um puxador vai conseguir correr sem um esteira e nunca um esteira vai conseguir correr sem um puxador. A gente corre contra os bois e não contra os seus amigos. Então a vaquejada é um esporte de amigos, o esteira e o puxador. A gente tem que derrubar o boi que é a nossa vitória de ser o vencedor. Corta! Você é toda a minha vida, como uma estrela da manhã. Como uma joia preferida, minha flor de flambo e ar. É como chuva passageira, no inverno da ilusão. Choveu apagando a poeta, se repete e sem verão. Como chuva passageira, no inverno da ilusão. Choveu apagando a poeta, se repete e sem verão.